E aí, tranquilo galera, estamos aqui em mais um vídeo de Dark Souls, e eu tenho uma novidade para vocês, eu tomei vergonha na cara e atualizei o jogo, sim, eu atualizei o jogo, agora aparecem os nomes diferentes, mas eu ainda não posso jogar online, porque não sei quem lembra, quem está assistindo desde o começo, isso que eu falei, que criei um perfil novo, e tal, então, infelizmente, esse perfil é da Live, mas é da Live Americana, eu não pago a Live Americana, então é uma Live Free, então não pega multiplayer, mas o jogo já está atualizado, está competentemente correto, já está tudo consertado, ok? Então, vamos continuar, chegamos aqui em Lost's Alief, Lost's Alief, e bom, eu tenho uma coisa a dizer, que esse lugar é chato pra caralho, tá? Por causa daquelas pernas, cotoco de dragão que tem aqui, e essa parte eu não sei passar muito bem, mas, temos que arriscar, né? Então, vamos lá, eu vou correr que nem um louco aqui, ver se eu consigo, correr sem rumo mesmo, eu vou tentar parar ali naquele tempo. Porra, não consegui, nem um bicho veio atrás de mim, graças a Deus, então vamos matar esses aqui. Algumas dessas paredes são ilusórias, eu tenho que descobrir qual é. Aqui, na entrada, tem um baú aqui, vamos pegar, não é o Mimic, e... Soul of Great Hero, imagina o quanto surge ele dá, 30k por aqui, eu vou passar a morte. Espera aí, vamos tentar outro caminho... Ahn... Esse fôrto de dragão é muito chato, você não tem noção. Eles não dão respawn, mas porra... São chato pra caralho, tá ligado? Ahn... Bom, já sei o que eu faço. Correi que nem uma porra, corre, corre... Se alguém me viu, eu tô fudido. Corre... Vem aqui e sobe. Aí, pronto, consegui. Ah, tá. A bonfire, galera, é aqui embaixo, ó. Nesse templo aqui de baixo. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos logo pegar esse item aqui. Twin Humanities. E vamos ver se tem alguma descida por aqui segura. Não, não tem, então fudeu. Ahn... Não vou me jogar daqui. Ahn... Ahn... Acabri caindo, mas perdi pouco sangue... Beleza. Não é essa parede. É essa aqui, de certeza. Aí, ó. A parede de luz, olha pra um fire aqui. Pronto. Foi um milagre de passar de primeiro, que eu sempre morro nessa porra. Nesse lugar aí. Pronto. Agora... Vou fazer essas porras aí se matarem. Vou chamar a atenção deles. Que eles não tão querendo vir. Eu acho que eles tão... Bom. Bom, eu lembrei que eu atualizei, né. Vai que tá diferente da outra vez. Então eu vou na parede, na maciota. Sem que eles me vejam. Vamos lá. Ah! Nassei de medo. Ainda bem. Bom. Vamos subir. Como eu falei no vídeo anterior. Eu não vou explorar Valaces Alif. Eu vou deixar esse trabalho pra vocês. Só vou dizer os lugares, né. O que tem aqui pra procurar. Mas não vou entrar nos caminhos. Espera aí. Opa. Não. Opo. Vou passar por trás. Vamos. Opa. Bom. Aqui é muito bicho. Então vou passar correndo. Tem item ali em cima. Opa. Olha. Tem entrada aqui. Entrada aqui não vai dar encanto nenhum, mas tem. E... Pronto. Pronto. Opa, epa, epa, epa. Uma parede dessas quebras. Tem um item aqui. Dar a volta e dar um trigo daqui muito louco. E vamos subir e matar aquele bicho feio ali. Já foi. E agora a gente vai derrotar um NPC. Que é um Pyromance. Vamos tomar cuidado com ele. Porque da vez que eu tentei, eu morri. Ele usa a mesma roupa que a gente. Foi ele lá, ó. Agora ele tá fraco que eu sofro. Opa! O Kirk invadiu. São dois agora. Bom, a terceira vez é aqui. Tá? A primeira ainda é depth. A segunda é demon ruins. E a terceira é aqui. E o Kirk moveu. Infelizmente eu não... Consegui... É... Matar ele da... Primeira vez. Então ele só me deu o escudo dele. E uma espada quebrada. E o... Pyromance me deu o Izalith Catalyst. E aqui... Vai ter um baú ali atrás com uma Pyromance. Deixa eu ir lá pegar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Perder 50 mil souls. Uma porca. Não vou morrer nesse boss. Bom. Chegamos aqui na entrada de novo, né. Do... Bad of Caves. Eu aumentei um ponto de vitalidade e um ponto de endurance. Aliás, um ponto de endurance e um ponto de inteligência. Então, vamos lá. Bom, esse é o boss mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo que vocês vão matar. Mais fácil porque ele morre apenas com 3 porrada. E mais difícil porque você tem que chegar no lugar pra bater. Então, ele é aquela árvore ali gigante. E aqueles são os 3 pontos fracos. A gente tem que chegar lá. Vamos lá. E aí, eu nem bater precisa. Só vou dar uma cambalhota já afeta. Bom, aí agora vai dificultar mais um pouquinho o caminho, então vamos com mais cuidado porque o chão vai cair. Aí, tá vendo? E ele vai continuar batendo até você morrer. Opa! Quase! Ele varre você para dentro do buraco. Beleza, quando a gente volta ele continua com o mesmo HP, não tem que destruir todas as partes envolvidas, o mapa já vem mudado, então facilita mais um pouco. Mas mesmo assim ele ainda é apelão pra caralho. No final é que ele é chato, ele libera as duas asas ali do mal. Bom, vamos tentar chegar lá no segundo ponto. Vamos lá de novo, tentar mais uma vez aqui. E... Eu já abri metade do caminho e fica um pouquinho mais fácil. Vamos lá. Vamos lá. Não consegui. Bom, nessa região aí ele não atinge não. Então... Vamos. Bom, agora o cara tá foda, tá muito chato ele, não vai deixar você fazer muita coisa, mas, vou esperar ele bater de novo, vamos lá. Bom, aqui, vai abrir um buraco no meio e a gente tem que cair, ai, nesse galho aí, então vamos lá tentar cair, cair, vamos agora correr lá pra dentro, vai, pronto, aqui a gente ainda não tá protegido, ele pode soltar um Firestorm aqui e matar todo mundo aí, mas antes disso, a gente pode tentar matar ele, aqui o Bed of Chaos não é aquela árvore, é esse inseto aqui dentro, e pronto, a gente matou aqui o Bed of Chaos, tranquilo? Aí, algum Fire Leads, tá tudo diferentinho, solos pra caramba, eu ganhei, e é isso aí, esse aí foi o Bed of Chaos, a gente já matou todos os Lords, no próximo vídeo eu só vou fazer uma coisinha bônus, aí vou pegar o Chaos Ember, que faltou, e fazer umas coisinhas, e depois eu fulgo em Lord of Sin, é ok? Beleza galera, e até o próximo vídeo, falou! Foi! Aí! Foi! A lua aí... Foi! 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 Pronto, agora falou. Foi! Foi! Obrigado.